DJ Taipa Eu queria dizer que te amo numa canção Já não posso controlar esse sentimento Cada dia aumenta mais o meu sofrimento Toda vez que tento te falar não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção DJ Taipa Seu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero lhe dar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo numa canção DJ Taipa Toda vez que tento te falar não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero lhe dar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo numa canção Eu queria dizer que te amo numa canção DJ Taipa DJ Taipa DJ Taipa Sou um velho sanfoneiro lá no pé da serra Só tenho uma velha sanfona que restou pra mim E a casa já virou tapé e já não presta mais Fique esperando e a chuva não cair E a chuva não cair, a chuva não cair, a chuva não cair Meu Deus, por que o meu sertão é tão castigado Morre o amor tão e já não tem mascado E morre as crianças de fome também Meu Deus, se eu não ser rezado e peço meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a princesa aqui da minha terra Nasce o algodão e o gado verra E a minha sanfona volta a tocar DJ Taipa Sou um velho sanfoneiro lá no pé da serra Só tenho uma velha sanfona que restou pra mim E a casa já virou tapé e já não presta mais Fique esperando e a chuva não cair, a chuva não cair, a chuva não cair, a chuva não cair Meu Deus, por que o meu sertão é tão castigado Morre o amor tão e já não tem mascado E morre as crianças de fome também Meu Deus, se eu não ser rezado e peço meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a princesa aqui da minha terra Nasce o algodão e o gado verra E a minha sanfona volta a tocar DJ Taipa É o DJ Jonathan Segura, porque foguete não tem ré Luiz, o poderoso chefão Dois braços de uma morena quase morro um belo dia Aina menino do meu cenário de amor O lampião, a seis, um guarda-roupa escancarado Vestidinho amassado, tem plástico e um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No caminho da cama, um rádio a meio volume E um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu reino ao forte caçador Essa cor de tentação E a morena me beijando feita-feita A lua malandrinha pela bracinha da teira Fotografando o meu cenário de amor Luiz, o poderoso chefão Dois braços de uma morena quase morro um belo dia Aina menino do meu cenário de amor O lampião, a seis, um guarda-roupa escancarado Vestidinho amassado, tem plástico e um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No caminho da cama, um rádio a meio volume E um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu reino ao forte caçador Que tentação E a morena me beijando feita-feita A lua malandrinha pela bracinha da teira Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu reino ao forte caçador O meu sapato, que tentação E a morena me beijando feita-feita A lua malandrinha pela bracinha da teira Fotografando o meu cenário de amor Louisa o poderoso Chefa Sempre aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é você Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso existe uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz um tripude Mas luz incomodável é que se mude Você é quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E parte uma vez Nesse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Luiz Luiz O poderoso Ainda te amo Se vai me respeitar como marido Se vai me respeitar como marido Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida Decida E parte uma vez Nesse delírio Talvez Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Luiz O poderoso Que desse jeito eu não estou aguentando 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 Eu estou aguentando Eu não estou aguentando Eu estou aguentando E aí Essa barra 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 Essa barra